André Morrivi Seja bem-vindo ao Teatro José de Alencar E sobretudo, patrimônio público Cuide do nosso teatro Para preservar a pintura dessa casa Fantástico E ele começa perguntando Glória Maria, é verdade que você é irmã de Pepe e Neném? Hoje é um fantástico Palmas para ele Amigo meu que admiro muito André Morrivi E a festa O nosso anjo Aqui ao lado do André Morrivi Ele que está aí recepcionando Muito talento, muito carinho Sendo o mestre de cerimônia Dessa festa Assim seus convidados Presenciarão momentos únicos E permanecerão guardados Para sempre Escolhemos extraordinárias músicas Para que o seu casamento Seja arrasador A NewTemper está com uma mega promoção Até as anos Até as anos O maior do ser É real Tifrano 150 Mais segurança Mais potente Moderno e confortável Maior autonomia Menos parada de uma piscina E bateria E bateria Sendo novenção A live completa 20 anos Com um texto de felicidade E alegria Felicidade No contato Com a sua presença E alegria de ter você Sempre aqui E a gente é de nós É só o necessário Com o tempo que é presente E na live Um presente É você que é carinho Tem um estudo aqui Um ativo 16 novembro 24 novembro É grátis É uma casa Amabilado O apendimento É muito especial E você pode parar Ainda com o melhor Crediário Ou no cartão Ainda com o melhor